Bom dia, lindonas! Tudo bem? Seja bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E esse vídeo é um tipo de vídeo que eu não costumo trazer aqui pro canal, né? A verdade é o primeiro vídeo, né? E eu espero ser o último, gente. E trazer mais notícias aqui pra vocês, né? Mas como eu resolvi expor a minha vida aqui na internet, né? Expor a minha vida pra vocês, né? Abrir a minha casa pra compartilhar a minha rotina, né? A rotina da minha família. Então, eu vou compartilhar algo que aconteceu ontem, né? Sexta-feira. Hoje é sábado de manhã, né? Aconteceu por volta de 11h30, meia-noite, gente. Eu não me recordo certamente o horário, sabe? Mas foi entre esse horário aí, né? Que eu tava aqui, tinha acabado de tomar banho, né? Eu e meu filho, meu bebezinho. E quando eu fui esquentar ali a comida, gente, aí a vizinha toca aqui, sabe? A campanha da minha casa falando que tava pegando fogo, né? A fiação aqui de fora, né? O fio que vem do poste pra bengala, né? E desce pra minha casa. Tava pegando fogo, gente. Aí eu entrei em desespero, sabe? Sem saber o que fazer. Tava dando cada pipoco, cada pipoco que aqui as luzes começavam a piscar, os meus eletros também ficavam piscando, sabe? A gente começou a entrar em desespero, as crianças começaram a entrar em desespero. Meu esposo não estava em casa. Meu esposo tava trabalhando, né? Ontem ele trabalhou. E hoje ele folga. Então, gente, eu não sabia o que fazer, sabe? Graças a Deus, gente, que Deus enviou essa vizinha aí, sabe? Porque sabe, Deus, o que teria acontecido, né? Aqui em casa, se ela não tivesse vindo, né? Porque a gente não ia ver. Não ia ver, sabe? Os eletros estavam piscando, mas aí eu achei, gente, que era, sabe? Problema, pouca coisa, sabe? Nunca imaginei que era um fio, assim, queimando, né? Pegando fogo, na verdade. Vou mostrar pra vocês aí a imagem, tá? Eu gravei só rapidamente, só pra mandar pro meu esposo. A câmera do celular tá sem pé. Me fala, porque senão... Mas eu vou mostrar pra vocês um trechinho aí. Acho que seis segundos, gente. Foi coisa rápida. Só, sabe, não consegui gravar pra vocês, né? Porque eu fiquei desesperada, né? Coisa que a pessoa nem espera, né? E eu consegui gravar ainda um pouquinho pra mandar pra ele, né? Pra ele ficar ciente do que tava acontecendo aqui em casa. E graças a Deus, o esposo dessa vizinha aí, né? Conseguiu apagar o fogo. Ele apagou o fogo com a areia. Subiu lá na sacada, na minha sacada do meu quarto, né? Subiu de lá. Porque a bengala fica bem ali, né? Na sacada. Então, ele subiu lá, gente. Conseguiu apagar. A areia jogou areia. Mas eu acho que a areia tava molhada. E conforme ele ia jogando no fogo, então, sabe, saía faísca e tava aqueles pipocos. Gente, foi desesperador. Vocês não têm noção do que a gente passou ontem aqui, né? E a areia acabou e o fogo continuava, sabe? Aí, depois, eu tive a ideia, né? Falando assim, e se você apagar com um pano, né? Alguma coberta, assim. Aí, ele falou assim, pega lá. Aí, eu fui lá, gente, pegar a cobertinha, né? Uma cobertinha, aquelas de bebê. E... E dei pra ele. Pra ele ficar apagando, né? Aí, conforme ele ia batendo lá no fogo, na fiação, aí, começava a focar, sabe? Começava a focar. Mas aí, teve uma hora que ele conseguiu controlar, né? Controlar o fogo. Já tava alto, gente, o fogo. Tava bem alto. Aí, ele conseguiu controlar, né? Graças a Deus. Porque sabe, Deus, o que teria acontecido aqui, né? Na minha casa, com a minha família, né? Porque a gente não ia ver, né? E... Graças a Deus, por isso, gente. É tantos livramentos, sabe? Que Deus tá dando pra gente nessa casa. É tantos livramentos. Porque eu não conto pra vocês. Porque... Mas, eu tive que compartilhar com vocês, né? Porque eu não poderia estar gravando... É... Pra vocês, normalmente, né? Como se nada tivesse acontecido, né? Então, tem que compartilhar pra vocês as coisas boas. E as coisas ruins, né? Eu gostaria de estar trazendo esse vídeo pra vocês? Não, não gostaria, né? Quem gostaria? É verdade? Mas, aí, como, né? Tô compartilhando a minha vida com vocês, né? Abri a porta da minha casa. Compartilhando a minha rotina, o meu dia a dia. Então, quis compartilhar isso também com vocês, tá bom? Então, é isso. Esse é um vídeo bem breve, bem curtinho mesmo. Só pra explicar pra vocês, né? O que que tá acontecendo aqui. Nem comuniquei ainda com o pessoal lá do Instagram. Eles nem sabem. Eles vão saber aqui, junto com vocês, tá? Que é vida real, né? Nada que é improvisado, sabe? Aqui é vida realzona mesmo. Acontece coisas boas. Acontece coisas ruins. Então, é isso. Tá? Aqui é uma família, né? Nós aqui somos uma família. Então, vim compartilhar aí com vocês, tá bom? O livramento que Deus deu aqui na minha casa, na minha família. E eu tava até, gente, na hora que tava acontecendo isso aí, eu tava até subindo um vídeo, sabe? Pro canal. Aí, acabou a internet. Eu tive que desligar o disjuntor. Acabou tudo, gente. Aí, quando chegou, chegou... Meu esposo chegou de manhã e conseguiu arrumar, né? Mas, a gente vai ter que trocar toda a fiação, né? Lá da bengala até o relógio. A gente vai ter que trocar toda a fiação, gente. É porque essa fiação aqui, tá? Foi a fiação que ele comprou, sabe? O quadro do relógio, né? Já veio com essa fiação. Que é um fio vagabundo, sabe, gente? O fio é grosso. Acho que é 10 milímetros que fala, né? Só que é um fio vagabundo, né? Que não aguenta a alta temperatura, sabe? Então, a gente vai ter que trocar, né? Ele vai ter que trocar. Ele, por enquanto, ele deu um jeito lá. Pra gente não ficar sem energia aqui, né? E... E a gente tá se virando, sabe? Mas, internet, a gente não tem. Não tem internet. Cortou, sabe? O fio. Ele acabou de ligar lá na companhia, né? Pra vir ver se ele consegue colocar hoje, né? A internet, vir arrumar. Porque eu não posso ficar sem internet, né, gente? Isso aqui é meu trabalho, né? Não posso ficar muito tempo sem internet. E pra mim subir esse vídeo aqui, eu vou ter que ir lá na vizinha, gente. Eu vou ter que ir lá na vizinha. Porque eu vou postar ainda hoje, tá? Esse vídeo pra vocês. Então, é isso, gente. Aí, vida que segue, né? Vamos trocar. Eu já tava até vendo, né? Os fios. Porque a gente vai ter que comprar, né? É barato. Não vamos comprar um fio bom agora, né? Porque essas coisas assim... Morro de medo, gente. Morro de medo. Não se brinca, né? Com eletricidade. Porque não é brincadeira. Então, é isso, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Vou postar esse vídeo ainda hoje mesmo, né? Vou ver se dá. Se eu consigo usar a internet da vizinha. Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixe seu joinha aí. Já se inscreva aqui no canal. E ative o sininho de notificação para que você não venha perder nenhum vídeo, tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, gente!